Olha, falando em festa, ontem ela começou com a festa já no primeiro dia de pecuária e ela tá lá no Parque Agropecuário de Goiânia, a nossa querida Jaqueline Costello. Olha lá, é só eu falar que ela aparece, tá vendo? E ela aparece fazendo o que gosta de fazer, que é aprontando. É o segundo dia de pecuária hoje, a abertura oficial aconteceu pela manhã e hoje tem show de Joelma e Natan. Jaque, boa noite! O chapeuzão bonito, hein, Jaque? Ornou aí com a nossa canopla. Uai, uai, nós tamo no ar? Oi, muito boa noite pra você, Fred. Boa noite, amigos de casa. Tamo aqui na pecuária, segundo dia, né? Ó, hoje tem... Acelerou, 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 meu coração. Tem Joelma, meu amor. Tem Joelma, tem Natanzinho também, né? Mas vou falar, já tá assim quando a Joelma. Mas eu tô aqui, ó, nessa praça de alimentação que é uma novidade, né? Não tinha nos anos anteriores. E tem muita comida boa, muita comida gostosa. Gente comprando, a gente já chegou aqui. Olha só, mãe e filha, eu acho. Oi, boa noite, tudo bem? É tradição, tem que comer o pastelzinho na pecuária? Sempre, né? Nossa filha? É, sim. Tô da Trajada, né? O que você chama? Sofia. Você é fã de quem da Joelma ou do Natanzinho? Não sei, eu acho que... A comida? Mas na Castela você gosta? Gosto. Você comprou o ingresso, mãe? Ainda não. Vai comprar? Bom. Se não... Vai, se não... Você vai encher muito o saque da mãe se ela não comprar? Vou. Vai? Eita, mas qual a música você gosta dela? É, várias. Todas? É. É engraçado, né? A representatividade da Ana Castela para as crianças e adolescentes, né? Sim, bastante. Ela adora. Ela vai gostar, também tem comida. Aqui que tem aquele pastel self-service? Que tem? Não, aqui tem o sanduíche também. Como é que é o sanduíche? Tem o sanduíche gourmet, tem o x-pernil, x-salada, x-tubo, x-frango, peitinho também. Só alegria. Ó, aqui tem muita oportunidade para de comida, muita coisa. Vem, vamos rodar aqui. Vamos descobrir o que tem do lado de lá. Ô, Jaque. São dois lados, viu, gente? Jaque. Dois lados para você escolher. Obrigada, hein, mãe? Oi. Jaque, faz o seguinte para mim. Eu queria que você encontrasse uma coisa diferente para a gente hoje. Fugir daquele do tradicional. Acha algum prato diferente para a gente mostrar hoje. Alguma coisa que não é muito comum da gente encontrar na pecuária. Eu sei que tem sanduíche, tem cachorro quente, tem pastel, mas tenta encontrar alguma coisa nova. Quebabe, meu amor, que é árabe, não tem nada a ver com Goiânia. O povo ama o quebabe. Oi, tudo bem, boa noite. Aqui tem quebabe? Quebabe, balada frita, sanduíche. O Fred falou que queria algo diferente aqui de Goiás. O que seria, então? Ah, aqui é o melhor, né? É o quebabe? É o quebabe. É árabe? O que é um quebabe, já? É gítimo. Tem um goiânia. Tem um goiânia ali também, né? O Fred quer saber o que é um quebabe. O quebabe, ele é uma comida árabe, normalmente feito no pão folha. Vai um mix de carne, aí a gente tem hoje um mix de carne e frango e carne bovina. É um sanduichão árabe? Sanduichão árabe. Aí a gente trouxe o toque que é o do goiano, que é a maionese verde, né? Aí não, aí vem o goiano. Aí tem o quebabe árabe, aí vem o goiano. Aí vem o goiano e bota a maionese verde, porque se não tiver maionese verde... O tio Salim deve estar com raiva de você na hora dessa. Ah, não. Bota a maionese do quebabe? Bota a maionese verde no quebabe. Valeu, mostra aqui a foto do quebabe, gente. O que é o quebabe? Aqui, ó. É tipo aquele negócio que a gente comprou no mercado, aquele trem redondinho. Coloca 10, só que aí... Não pode falar a marca, mano, que não ganha nada aqui não, mano. Mas é tipo aquilo, né? É o pão folha, aqui o ar. Qual o valor que tá aqui? Aqui a gente tem uma batata pra gente 20, um sanduíche pra gente 30. Valeu, mano, valeu, mano. Ó, vamos caçar aqui. Tem docinho também pra quem quiser, bolo no pote. Mas do lado de cá, irmão, eu vou te falar. A tradição aqui mesmo é o pastel, né, mano? O povo gosta muito do pastelinho self-service. Mas tem um docinho, tem um bolo no pote. Vamos caçar aqui o negócio. Muito pernil. Gente, como tem pernil. Ah, ali tem um wrap. Wrap, não. Como é que chama? Crepe? Quanto que tá o crepe, hein? 25 reais. Ó, tá bonito esse aí, hein? Tem de calabresa com queijo, frango com catupiry, presença com queijo. A poltrezão desse aí serve as duas pessoas. Vai me dar ele, então. O que vai pagar pra você aí? Termina de fazer pra nós comer aí, meio crepe, do jeito que tem que ser. Porque depois de ontem, disse que deu bem, ó. E meu chapéu, lá do seu Raimundo, viu, Fred? Diz que a Teresma me deu de presente. Ó, tá fazendo esse aqui. Ô, Jaque. Ô, Jaque, respira aí, Jaque. Respira, Jaque. Esse aqui é de calabresa, frango. Escuta aí, Jaque. Não, não precisa respirar, não. Não precisa respirar, não. Pode falar, Fred. Deixa eu te contar uma coisa. Sintoniza aí as pessoas que vão pra área. Essa área de alimentação, que é uma novidade esse ano, ela fica onde aí? Só tem comida aí ou tem outras áreas também? Olha, tem outras áreas também. Tem restaurantes lá pra cima, onde a gente foi ontem, tem ali próximo ao palco. Aqui é o seguinte, você chega, olha pro palco. Quando você olhar pro palco, fica à direita, mais afastado, pra dar um público, né? Pra dar tempo pro público do palco acompanhar o show. Então, bem assim no fundo do palco, mais aproximado do lado do banheiro, aqui tem essa área nova, é uma tenda gigante, né? Com vários alimentos. E o rapaz tá aqui. Cadê meu crepe? É esse aqui que tu vai fazer pra mim? Demora muito ainda? Demora um pouquinho. Olha, que costela bonita. Vai ficar dourado? Ô, Maricela, você vai que dia lá, Maricela? Porque eu fico com pressa de comer, viu, Fred? Tá bom. Cadê a Jaque? Cadê a Jaque? Ela já pegou o crepe dela lá? Tô aqui, esperando. Com medo do rapaz não me entregar um negócio aqui, Fred. Porque ele falou que tem que esperar ficar dourado. Eu falei, dependendo da situação, como até que não pode passar no tempo. Olha, ele tá fechando o crepe da Jaque lá, ó. Já tá terminando ali, ó. Fechou, mas é um crepão. Esse crepe aí dá pra umas duas pessoas tranquilo, não dá? Olha lá, ficou bonito. E eu gosto dessa massa aí. Esse aqui é uma metade de um crepe, filho. Imagina isso inteiro. Esse é só a metade? Ô, Fred, esse aqui é a metade. Imagina o inteiro. É a metade. Imagina o inteiro. Tá, eu vou fazer o seguinte, ó. Pra encerrar essa sua participação, eu quero que você dê aquela mordidona nesse crepe e daqui a pouco você volta. Mas eu quero que você dê aquela mordidona de responsa no crepe. Pega uma pimenta pra pimenta aí. É, bota uma pimenta aí pra ela, que ela gosta de uma pimenta. Porque fica doce a comida. Vai. É. Porque a comida sem pimenta fica doce. Isso, mas dá aquela mordidona. Né? Neta de Baião é legítima. Deixa eu botar a pimenta lá, era muito se fosse... Eita, nossa. Aí, cadê a pimenta? Cadê a pimenta, moço? Põe a pimenta. Ó, ó. Ó o tamanho do bicho. Ó. Olha lá, olha lá. Olha lá, quentinho. Olha. Nossa senhora. Cadê a pimenta, moço? Ó, eu vou deixar a Jaque comendo lá. Vem comigo aqui, enquanto a Jaque vai saboreando o crepe e as delícias da pecuária. Daqui a pouquinho a gente vai voltar ao vivo com ela de lá. Essa festa que começou ontem teve a abertura oficial hoje e, claro, a Record marca presença também nesse grande evento. Ela acha o máximo porque ela vai ficar comendo enquanto a gente vai levando aqui as notícias. Daqui a pouco eu volto com ela lá. Bom,